Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e este é o episódio 88 do podcast Media Training. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre inteligência artificial. Como utilizar a inteligência artificial nas campanhas políticas? Qual a vantagem, desvantagem, o que a inteligência artificial oferece, quais as diversas vantagens estratégicas e operacionais. Meu amigo, minha amiga, meu nome é Arquimedes de Castro e este é o podcast Media Training. Quase diariamente nós temos episódios aqui falando sobre marketing político, estratégia política e treinamento de mídia para candidatos nas eleições municipais de 2024. Estamos no 88º episódio. Peço que você dê um like, deixe um gostei aí, não custa nada, não se esquece de fazer isso. para sinalizar a inteligência artificial desta plataforma, que este conteúdo é relevante para você. Compartilhe se achar que alguém da sua rede de contatos merece ouvir o que eu tenho para dizer. E guarde aí, salve, se você pretende usar esse conhecimento que eu vou trazer agora no futuro. Mas aí só salve no fim. Espera para você ver se vale a pena. Mas muito obrigado por estar aqui. Vamos começar. A questão fundamental é o que é inteligência artificial? Você sabe o que é inteligência artificial? Bom, inteligência você sabe. Inteligência, capacidade cognitiva de processar informações, de elaborar respostas a partir dos dados processados. A capacidade de construir, de elaborar, de planejar. A capacidade cognitiva de entender a realidade, de transformar esta mesma realidade através da técnica, da tecnologia, da ciência. É isso que é inteligência, não é? E nós humanos gostamos de pensar que somos os mais inteligentes entre os seres vivos deste planeta. Então, inteligência é um troço muito importante. Porque, repare, se os escorpiões fossem mais inteligentes que os seres humanos, devido à periculosidade deles, se tivessem inteligência para se organizar no partido dos escorpiões contra os seres humanos, eu tenho pânico de escorpiões porque a picada dói muito e pode levar à morte. Então, repare, a inteligência, a astúcia, como diziam os antigos na mitologia grega, a astúcia é o que nos distingue do resto da natureza. Mas ela mesma, a astúcia e a inteligência, são produtos da natureza. A inteligência natural é essa. Tem uns bichos inteligentes, não é só nós. Você que já viveu no sítio, que já criou bichos, é porque tem gente que só acha que bicho, que se cria, só é gato e cachorro. Mas quem morou no sítio como eu, minha avó, meu avô criavam vários tipos de bichos. Inclusive bichos de produção, ou seja, bichos para alimentar a família e para vender, para vender. Então, eu sempre criei muitos bichos. E os bichos são muito inteligentes. Vou abrir um parênteses gigante aqui. Falando de inteligência artificial, mas me lembrei e não vou deixar passar. Meu avô tinha um burro, um jumento, chamado Maneiro. Maneiro era a qualidade do jumento. Ele tinha um trote confortável. Então, por isso, o apelido Maneiro. Era fácil de lidar. Era um bicho fácil de lidar. Por isso, o apelido qualitativo de Maneiro. Maneiro era um bicho inteligente. Eu e meu avô íamos buscar comida para o gado e Maneiro era o veículo de transporte. Em cangalhas, colocavamos o capim e subíamos as ladeiras. Eu e o velho Severino Goiana da Silva, carinhosamente chamado pelos amigos de Xenxen. E por que Maneiro era inteligente? Porque Maneiro subindo a ladeira, ele não ia em linha reta. Ele buscava na ladeira o caminho mais leve, mais fácil, menos difícil. Mais leve. E meu avô dizia, siga Maneiro que a ladeira fica mais maneira. Ou seja, ele confiava no jumento a decisão pelo caminho. Porque percebeu que o jumento escolhia naturalmente o caminho do menor esforço. Uma escolha inteligente. Então a inteligência é isso, né? É fazer escolhas inteligentes e transformar o trabalho em algo menos penoso e mais rápido. A inteligência artificial promete isso. Obviamente a inteligência artificial não pode pensar como ser humano, porque para pensar como ser humano, a inteligência artificial teria que ter um corpo humano. Então, quando ligarem o corpo humano a uma inteligência artificial, aí ela vai utilizar esse corpo para pensar como humano. Mas, mesmo assim, não pensará como pensa um humano. Com suas limitações, as que conhecemos hoje, mas com exponencial capacidade de expansão, a inteligência artificial transforma o seu cabo eleitoral em 100 cabos eleitorais. Ela aumenta a capacidade de trabalho de todo mundo da equipe da campanha eleitoral. Há um software chamado Robot, que eu utilizo. Ele tem uma capacidade extraordinária. É como se fosse 100 pessoas trabalhando para divulgar um evento seu. Imagine que você vai fazer um evento qualquer aí de campanha. E aí você bota 100 pessoas para ficarem 24 horas divulgando o seu evento na internet. Criando blogs, enviando vídeos, fazendo comentários, enviando publicações, criando publicações, criando sites. 24 horas fazendo isso. É óbvio que isso vai ter um resultado extraordinário. E é isso que o Robot faz. Esse é apenas um dos softwares de inteligência artificial disponíveis hoje. Mas eu trouxe aqui as 10 dicas de aplicação da inteligência artificial nas campanhas eleitorais e vou detalhá-las agora. Espero que todos tenham entendido o que é inteligência e o que é inteligência artificial. Então, a inteligência artificial pode processar grandes volumes de dados para entender o eleitorado. Primeira coisa, primeira dica, usar a inteligência artificial para análise de dados. A IA, eu acho muito estranho dizer isso, então vou usar sempre a inteligência artificial. A inteligência artificial, ou ela, ela pode trabalhar identificando padrões comportamentais e preferenciais. Isso permite uma personalização mais eficaz das vantagens de campanha e das mensagens da campanha. Segundo ponto, ela pode fazer segmentação de eleitores. Com base na análise de dados, a inteligência artificial pode ajudar a segmentar o eleitorado em grupos mais específicos, permitindo campanhas mais direcionadas e mensagens mais relevantes para diferentes segmentos da sociedade. Três, análise de sentimento. Ela pode fazer isso. As ferramentas de inteligência artificial podem monitorar as redes sociais e outras plataformas online para analisar o sentimento do eleitorado em relação a determinados temas e candidatos. Isso possibilita uma resposta rápida a eventos e a adaptação da mensagem conforme necessário. Quarto uso da inteligência artificial nas campanhas. chatbots e interação automatizada. Implementar chatbots alimentados por inteligência artificial em plataformas digitais pode facilitar a comunicação com eleitores, responder a perguntas frequentes e fornecer informações sobre propostas e posições políticas. Na prática, você pode criar um WhatsApp, é isso mesmo, uma conta no WhatsApp em que você ou a sua inteligência artificial conversa com o eleitor 24 horas por dia. Não importa a hora que o eleitor entre em contato com você, não importa o que ele pergunte, haverá sempre uma resposta e alguém para atendê-lo como se fosse você, como se fosse um ser humano. Essa é a capacidade de um chatbot com IA. Quinto, Ela pode fazer otimização de anúncios. Algoritmos de inteligência artificial podem otimizar a distribuição de anúncios online, escolhendo os melhores momentos e plataformas para atingir o público-alvo com maior eficácia, maximizando o retorno sobre o investimento em publicidade online. Ela pode fazer previsão de tendências e este é o sexto ponto. Utilizando aprendizado de máquina, a inteligência artificial pode prever tendências políticas com base em dados históricos e eventos atuais, auxiliando na antecipação de possíveis mudanças no cenário político. Ela também pode fazer gestão de crises. Esse é o sétimo ponto. A IA pode ajudar a monitorar a reputação online do candidato, identificando rapidamente potenciais crises e fornecendo insights para lidar com elas de maneira eficaz. O oitavo ponto é a automação de tarefas operacionais. Processos internos, como agendamento de eventos, gerenciamento de equipes e análise de pesquisas, podem ser automatizados, liberando tempo para atividades mais estratégicas. O nono ponto é que ela pode fazer simulações e estratégias preditivas. Pois é, a inteligência artificial pode prever o futuro. Utilizando modelos de simulação, a inteligência artificial pode ajudar a testar diferentes estratégias de campanhas virtualmente, permitindo a escolha das abordagens mais eficazes antes da sua implementação. Então é possível testar algo antes de botar para rodar. através de simulações estratégicas. E isso faz toda a diferença no resultado. Tira o achismo das campanhas. Bom, o décimo ponto é que é preciso lembrar sempre que a implementação ética e transparente dessas tecnologias é extremamente importante para garantir a confiança do eleitorado e evitar problemas com a justiça eleitoral. A integração bem-sucedida da inteligência artificial com campanhas políticas requer uma compreensão profunda dos dados, uma abordagem ética e uma supervisão cuidadosa. Mas a inteligência artificial, aplicada a várias plataformas em rede, está fazendo uma revolução na política. Essa revolução já está acontecendo em vários lugares. Já aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu na Turquia e aconteceu nos Estados Unidos. Aconteceu na Europa, está acontecendo na África e vai acontecer de novo nas eleições municipais de 2024. Porque o jogo não é mais jogado na arena analógica. O jogo tem mais um componente, a inteligência artificial em rede, que torna o jogo político ainda mais complexo. Se você não entende disso, reze pela manhã para que o seu adversário não saiba, porque se ele souber, você estará em desvantagem.